Para vocês verem, tio Chico deve ter bebido, deve estar doidão, porque como ele tem defendido a Honda, ele deve ter trouxa até dizendo que eu sou agora patrocinado, que eu estou ganhando dinheiro da Honda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês em relação a CB300. Está aqui, CB300, e vocês percebem que tem muita gente falando, ah, a moto é toda de plástico, a moto não presta, completamente cheia de plástico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para vocês terem uma noção, claro, é a minha análise em relação a CB300F, para vocês entenderem os tempos atuais em relação à construção de motocicletas e a questão do modo de fabricação das motocicletas, que não é de agora. Isso vem de alguns anos, tá? E eu vou relatar um exemplo, um só, de uma moto que eu já tive, e que já existia esse processo de produção dessa motocicleta desde 2015, que é a MT07. Mas calma, deixa eu explicar porque muitos de vocês estão chamando a CB300 de moto de plástico. E que eu discordo totalmente, claro, ela tem plástico, mas a forma pejorativa que vocês chamam a moto é a forma do gado, né? O gado, um vai lá, fala, é modo de plástico, uma outra porcaria. Eu quero entender por quê. E eu vou explicar, quer dizer, eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou entender porque eu sei que a galera é tonta mesmo, os trouxas falam isso. E eu vou mostrar aqui, e eu não sou nem um pouco baba-ovo, paga-pau da Honda. Até porque os caras não me dão nada, não falam comigo, mas eu tenho que... Pô, a gente tem que ser justo, velho. E mesmo se desse, eu falaria mal, mesmo se desse. Mas a gente tem que ser justo, galera. Vamos, deixa eu explicar para vocês. Você, eu já vi algum vídeo, alguns vídeos, né? Da galera desmontando a CB300F, e mostrando que ela vem com esse conjunto todo aqui, é porque não tem uma foto mostrando. Mas esse conjunto da aleta, essa aba aqui atrás que faz ligação com o banco, e isso aqui acima do tanque, e essa entrada de ar, né, junto com essa aleta, que faz a tomada de ar para a parte do motor, para ajudar o arrefecimento do motor, toda essa parte, ela sai da moto. Junto, né? É uma área de encaixe único. É como se fosse... Não é uma peça só, mas são várias peças unidas que elas saem em conjunto que dá espaço ao tanque de combustível. Isso aqui que vocês estão vendo na parte de cima, isso é plástico. Tudo isso aqui, esse conjunto todo, ele é unido, e isso aqui é plástico, tá? E o tanque, realmente, ele vem aqui embaixo. Inclusive, essa parte aqui, onde tem a chave, né, ela sai, é uma carcaça mesmo, essa parte sai e desencaixa. E embaixo, você vai ter o chassi, acesso ao chassi, a parte elétrica e ao tanque de combustível. Na realidade, a parte elétrica embaixo do tanque. E aí, muitos de vocês chamam a moto de plástico, ficam uns culhambando, dizendo que a moto é uma porcaria, e dizendo que a moto é de plástico. E aí, eu quero mostrar para vocês, explicar que isso já é feito desde a MT-07. para vocês, rebanho de trouxa, que fica seguindo essa galera que fala só bosta. Não critica, pô, critiquem a moto, mas critiquem com fundamento. Por isso que eu vejo muita idiotice, e eu uso essas palavras mesmo, por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu chamo de trouxa mesmo, rebanho de trouxa, que fica reverberando bosta. E aí, vamos lá. Por que a moto tem essa construção tanto plástico assim? Primeiro, porque é mais fácil. O custo para a produção da indústria é mais barato. É mais barato ela construir uma moto dessa forma, que tem todo esse conjunto unido e na hora da manutenção, e também para a questão da manutenção. Na hora de você tirar, você tira esse conjunto todo, ele sai, e você tem acesso ao tanque. Outra coisa, é porque isso dá mais dinheiro para as montadoras. Ah, tio Chico, mas, pô, isso aí é ruim para a gente. Talvez sim, talvez não, mas pensem da seguinte forma, que foi uma coisa que eu aprendi quando eu tinha a MT-07. A MT-07 é exatamente assim. Pode olhar qual que é a MT-07. O tanque, a parte metálica do tanque, está embaixo da carenagem plástica. Tanto que se você olhar a MT-07, ela é toda de plástico. Por que ninguém fala isso da MT-07? Hã? questione aí o gado que fica falando moto de plástico. Questiona aí o gado. Toda vez que você ouviu um boi desse, um comedor de capim, falando, ah, moto de plástico, questiona ele, por que ele não chama MT-07 de moto de plástico? Porque também é uma moto de plástico. Se for nesse raciocínio, é uma moto de plástico. Por que ele não fala isso? Porque é trouxa. Porque é burro. Porque ele vai na onda dos outros. Então, poxa, vamos criticar? Vamos. Mas vamos criticar com coerência. Então, pra indústria, sai mais barato. É melhor construir a moto dessa forma. Por outro lado, eles ganham mais. Porque uma queda de uma moto dessa, um tombo, você vai ter partes plásticas. E o plástico, cada pecinha dessa, custa uma pequena fortuna. Mas, por outro lado, fica também mais barato pra gente. Por que mais barato? Porque quando você cai com uma moto dessa, ao invés de depenar o tanque, você ter uma perda e trocar o tanque todo, você só vai trocar partes plásticas. E partes modulares. São partes que vão se desconectando desse conjunto. Então, é caro? É. Se você pensar no conjunto todo. Mas se você tombar a moto e quebrar uma letra dessa, você só vai trocar a letra. E se você caísse numa moto antigamente, você ia ter que trocar o tanque ou levar pra um cara de martelinho pra poder tirar com o spotter. E na época, às vezes, nem tinha spotter tão fácil assim. Hoje tem, né? Hoje qualquer oficina de funilaria tem spotter. Beleza, você puxa lá, mas vai ter que pintar, vai ter que reformar. Sai em algumas situações, não todas, mais caro do que você comprar uma peça dessa. Trocou o plástico, pronto, tá tudo certo. Não precisou trocar o tanque inteiro. Então, é por isso que tem os seus pontos negativos e os seus pontos positivos de você ter uma moto com visual desse. E também tem a questão da estética de hoje. Então, galera, vamos parar de fazer essas críticas infundadas, seguindo um bando de gente que só sabe criticar. Eu faço as minhas críticas, eu faço críticas contundentes à Honda, mas, poxa, vamos fazer com critério. Então, cadê o tanque? O tanque mesmo, ele está embaixo de uma carenagem de plástico. É bom isso? Ao meu ver, sim. Eu tive um MT-07, eu já entendia isso em 2015. A minha MT-07 era em 2015. Eu já entendia isso com a minha MT-07 em 2015, que era bom, porque se tombasse a moto, eu trocava aquela parte plástica ali do lado direito, do lado esquerdo, ou da parte de cima, era modular. Eu não precisaria trocar todo o tanque ou fazer um reparo no tanque. Tem gente que vai dizer, pô, tio Chico, mas é mais barato fazer o reparo no tanque. Então, está tudo certo. Mas eu prefiro dessa forma. Além de esteticamente ficar mais bonito, além de proteger o tanque, principalmente para quem mora em regiões litorâneas, o tanque está lá embaixo, está protegido. E outras coisas, outra coisa, você não tem aquela pintura que risca muito fácil. então é muito mais fácil você fazer uma pintura numa peça modular dessa, você desconecta, vai lá, faz a pintura. Entendeu, gente? Então, tem ponto negativo, tem ponto positivo, para algumas pessoas isso é bom, para outras é ruim, para a montadora é bom, porque é modular, então ela consegue vender peças, fica mais caro, ela consegue vender uma letra dessa aqui mais cara, uma parte de acabamento dessa por outro preço, a parte de cima também, então ela ganha dinheiro. mas, ao meu ver, todos ganham com essa nova forma de produzir a moto, que é com essa carenagem sobre o tanque, e o tanque mesmo, que é de metal, que não é de plástico, ele está embaixo. Então eu quero deixar muito claro para vocês aí, que ficam ouvindo bobagem, de gente que não sabe nem o que está falando, da moto, que ao meu ver, ela segue uma tendência de mercado, que já começou lá de trás, e que eu tive uma moto assim, a MT-07, e eu quero, eu repito, cadê o trouxa falando que a MT-07 é de plástico? Eu nunca ouvi. É bizarro, velho, a galera é muito trouxa, a galera é muito trouxa, é muito trouxa mesmo, e eu fico impressionado, o rebanho de trouxa que tem na internet, que fica reverberando, bosta, e está aí. É a minha opinião, entendeu? Quem não gostar, deixa aí a sua. Só que eu não tenho medo de dar a minha opinião, eu não fico aqui, ah, meu Deus, eu vou me comprometer com os inscritos, está me lascando, está pouco me importando, se eu ficasse me importando em agradar vocês, eu teria feito um, sei lá, um canal de culinária, entendeu? Ia fazer como, como fazer pão de alho com limão, azedo, enfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau,